Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cris, as pessoas estão tensas com 1987. Que 87? 1899, Cris, as pessoas estão tensas com clima de terror, suspense, fantasmagórico. Não tem terror, gente. Eu recebi mensagem no Instagram de gente falando assim, olha, eu já tava com medo da série, mas com os stories de vocês, vocês já foram lá ver nossos stories? A gente tá super temático, gente. O nosso Instagram vestiu a roupa. Inclusive, eu tomei 1899 aqui, ó. Tá dormindo e acordando assim. Todos os dias com essa roupinha aqui. É isso aí. Inclusive, gostei desse cabelo marezinha do século XIX. Isso. Achei... Tem até um laçarote aqui. Olha! Cris Lassarota. É o vento? É o vento. Ai, tá tudo bem. O clima, vibe. Cagaço quando a porta bate sozinha. Bateu sozinho forte. Acho que o microfone não vai pegar, mas... Não, e aí eu olhei pra cá, sem que ter uma frestinha da janela. E sobe um caninho assim. E tá chovendo. Do nada fechou o tempo. Me perdoe, baramborariante por tudo. Eu não fiz nada. Tchau, 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 tchau. As pessoas estão com medo de 1899, desse clima, desse barulho, dessas coisas, dessas coisas. Mas quem conhece Dark sabe... Quem me conhece sabe que eu não veria uma coisa de terror, não é mesmo? Estou aqui de branco para falar na internet isso. Quem conhece Dark sabe que ele se quer. Que Barambodá já utiliza esses sonhos, esses barulhos e essas tensões há muito tempo. Afinal de contas, em 1899, é igual a Dark. Não é nada, Panamendi. Eles gostam da vibe. Eles gostam de criar o negócio. Aí é voltada para esse negócio da comparação, não é mesmo? Cara, é porque ele se espera. É. Entendeu? Olha só, a gente faz cobertura de várias séries diferentes aqui no canal. Faz. As séries são iguais? Não. Nossos conteúdos são iguais? Não, também. Também não. A única coisa que é igual é eu e Panda aqui. A única coisa que tem de igual em Dark em 1899 é o Barambodá, a Yante e o Jonas, que eles não desapegam. E aí, eu estou nesse vídeo, Cris, que ele é para ti expor. Porque... Isso não é Dark, isso é Super Mario. Isso é... Não. É o Barambodá. Ele adora esse barulho. Deve ter jogado muito Super Mario. Deve ter, com certeza. Mas aí a Cris ficou revoltadinha. Com as comparações. Foi no Instagram. Não, não fiquei revoltadinha. Calma. Olha o título. Mas não é, gente. Veja bem, eu estou certa. Errado eu não estou. Não, mas assim, além do meu textinho ali... É fenomenal que eu ouvi e escrevi aquela frase. Tem frases que eu escrevo que eu falo... Eu olharia o resto da minha vida para essa frase aqui que eu escrevi. De tão bem elaborada. Eu gostei muito porque é uma série realmente que oferece um entretenimento de altíssima qualidade. Isso. E é uma série que tem personalidade. Então, por mais que você veja os elementos de Barambodá e de Iante, da produtora deles e de tudo que eles fazem de identidade visual... Sim. Ainda assim, é uma história com personalidade. É verdade. Que traz os seus próprios mistérios. Super concordo. Bora, bora. Mas o que eu não concordo é a gente falar que 1899 não é Dark. E a segunda imagem é essa aqui, ó. Mas aí... Não posso fazer. Aí a gente volta para Dark, entendeu? Aí o coteiro é o coteiro, sabe? Em minha defesa, a dona Iante falou o seguinte... O que ela falou, Crisiqueira? É porque eles estão na mesma pegada que eu. Eles estão aqui em defesa da bandeira. Entendeu? Levantando a bandeira do não é Dark. Não é Dark. E todo... Gente, sério. Todo mundo que sentou na frente desses gênios do entretenimento fez a fucking mesma pergunta. Mas e Dark, hein? Se o primeiro já perguntou e eles já cagaram na cabeça da pessoa, tu não vai gastar seus cinco minutos de entrevista fazendo a mesma pergunta? Não mesmo. Vamos aprender a sua entrevista? Em uma entrevista, Iante falou o seguinte... Precisamos reforçar que é uma história totalmente nova. Não é um universo compartilhado. Não haverá personagens de Dark aparecendo. Apesar de termos usado alguém do mesmo elenco, é vivendo um personagem totalmente novo. Há similaridades apenas no fato de que se trata, mais uma vez, de um mistério a ser desvendado. É só isso. É, cara? É uma série com mais um mistério. Ao invés de estar na Alemanha, tu tá no meio do oceano e não tem viagem no tempo. Porque eles já falaram esses 300 minutos também. Ah, mas eles vão se arrepender dessa... Por quê? Ah, por quê, Crisiqueira? Mas o que é viagem no tempo? Exato! A gente já vai na raiz do problema, né? Porque, vamos lá. Vamos lá, Crisiqueira. Eu estou aqui, no Brasil. Certo? Se eu desapareço aqui e apareço na Europa, isso não foi uma viagem no tempo? Não, isso foi assustador. Você desapareceu por quê? Esse é o mistério da série. Mas eu estou supondo assim, tipo... Se nós desaparecemos de um lugar e aparecemos em outro instantaneamente, foi uma viagem no tempo? Depende. Porque eu... Foi uma viagem no espaço. Mas você apareceu lá no mesmo momento? Quanto tempo eu levaria do ponto A ao ponto B? X tempo. Eu não fiz o X tempo. Viajei no tempo. Você fez o X tudo. Eu entendi o seu ponto. Mas é, viajar no espaço também é viajar no tempo. Então, mas é uma questão de semântica, né, Pandamento? Não, é uma questão de física quântica. Não, eles precisam. Obviamente, existe uma expectativa gigantesca da imprensa. E a gente sabe que a imprensa já está pronta para abater. Independente de qualquer coisa. Sim. As pessoas já estão prontas para assistir os episódios. Olhar e falar, ai, não chegou aos pés de Dark. E aí, é aquela parada. Vocês já perguntaram para a Yante e para o Baran se eles querem chegar aos pés de Dark da sua perspectiva? Nossa, é verdade. Porque, na perspectiva deles, eles podem ter superado Dark ou eles podem ter feito algo de igual tamanho em outra história, em outro universo. O que não quer dizer que a gente vai ver ali a assinatura do artista na obra. Exato. E a gente tem que relaxar com essas expectativas. Por quê? Eles não são obrigados a atender as nossas expectativas de fã. Isso. Eles criam a história, eles têm uma ideia brilhante, ganham dinheiro da Netflix para fazer e entregam o conteúdo. Ai, mas eu prefiro Dark. Tá bom. Tanto faz, sabe? Não é como se eles fossem perder dinheiro com isso. Que o nome da produtora que está fazendo 1899 é Dark Products? É, é a produtora deles. Olha que lindo! Eu fico tão feliz. E aí, deve ter uma galera que trabalhou nas duas paradas. Sim, a equipe deles é super consistente ali, né, dentro do universo. Que legal. Bom, caminhando aqui um pouquinho mais para mais falas de Iante e de Barão Bodar. Dessa vez, sobre a tal viagem no tempo, como você está falando. Quem é agora, Iante ou Barão? O Barão falou o seguinte. Definitivamente, há um tema central no meio de 1899 também. E é basicamente olhar para esse tema central através de uma narrativa, mas não é uma viagem do tempo. Há coisas que são bem diferentes em termos de atmosfera e tonalidade, mas também ritmo e mais coisas de ação acontecendo. Eu espero que pareça algo realmente fresco e novo, enquanto ainda é exatamente o que os fãs de Dark gostariam de assistir. Então, o que eles fizeram? O quê? Eles catalogaram os gostos e os elogios, provavelmente, os feedbacks super positivos de quem amou Dark, de quem enalteceu a série como uma das melhores dos últimos tempos. Devem ter feito, obviamente, até para ver a Netflix, que tem muita pesquisa feita ali internamente da própria plataforma. Com certeza. O que as pessoas viram? O que elas gostaram mais? Onde elas pausaram? Onde elas voltaram? Qual episódio as pessoas mais assistiram? Eles conseguem avaliar a perspectiva, até porque eles fazem muita... Analítica, né? É, eles fazem muita exibição teste também, né? E eles pedem muitos feedbacks de criadores de conteúdo, jornalistas e espectadores. Especialistas em cinema também, né? Exato. Então, eles devem saber mais ou menos ali quais foram os pontos altos e os pontos baixos de Dark. Então, eles criaram uma nova história para esse público. Pensando assim, eu estou conversando com uma galera X. É, mas eu acho que eles criaram de uma forma estética, mas não de uma forma criativa. Porque eu tenho a impressão que a Yant não se contagia muito com a opinião externa. Então, não é? Ela é muito tranquila, assim, e segura das próprias ideias. Você não acha? É, ela tem umas narrativas na cabeça dela, pelas entrevistas mesmo, dá para ver. Ela tem umas misturas e umas críticas sociais que ela gosta de fazer. Tanto que Dark é muito engraçado, assim. Quando você, na segunda temporada, expande a sua mente para os outros universos e entende direitinho quem são essas pessoas e por que as buscas por fugir começaram a acontecer para as pessoas que fazem parte do elenco principal, né? Sim, sim. Dos personagens principais. E você termina a série com aquele grande jantar e aquela grande conversa que muita gente ficou sem entender. É. O que significava aquela dinâmica final, né? Da terceira temporada de Dark. Não vou dar spoiler para ninguém aqui. Mas naquelas conversas tem muito sobre escolhas e sobre o valor que a gente dá para a própria vida em determinadas situações e o que a gente faz para defender e para salvar as pessoas que a gente ama. É muito sobre isso, Dark. Então existe uma crítica social ali também dessas construções, das escolhas que a gente faz na vida, dos momentos que a gente muda a história, não só nossa, mas de todo mundo fazendo uma escolha e abrindo os tais caminhos do multiverso da nossa própria existência. Sim. Existe uma crítica ali, existe uma filosofia por trás de Dark. Por que que 1899 não, sabe? E ela já falou qual é, né? É sobre imigração, é sobre não ter pátria. Momentos históricos de quem estava vivendo nessa época da Europa, né? Por que que as pessoas estavam saindo da Europa e migrando, né? Sim. Por que que isso estava acontecendo no mundo? Quais eram as políticas do mundo? Como é que era esse movimento de colonização do mundo inteiro? E por que que existiu o fim dessa colonização? Tudo isso impacta diretamente com o sentimento e a personalidade de cada personagem em 1899, muito provavelmente. Sim, e ela falou exatamente sobre isso também em várias entrevistas. Ela falou assim, Acreditamos na ideia de que trabalhando duro é possível para as pessoas viverem juntas, mesmo que se tenha vindo de outros países e que falem outras línguas. Pode parecer uma ideia romântica e até ingênua, mas não queremos deixar de ter esperança. Essa já era uma ideia para 1899 e que não envolve somente o elenco. Nós temos uma equipe de produção também muito diversa, o que fez do SET um ambiente maravilhoso para se estar. Foi maravilhoso conhecer todas aquelas pessoas, ver as diferenças e as similaridades. E no final também estávamos dividindo as mesmas ideias. Então eles fizeram dessa série um grande experimento social de juntar várias pessoas de várias origens diferentes, de culturas diferentes, e que tenham trabalhado em conteúdos diferentes também, para guiar esse projeto como se fosse um grande navio realmente de imigrantes. Eles levaram isso para a raiz do projeto. Isso que é mais incrível, né? É, e é legal também porque além de dar toda essa volta, e a gente vê que eles estão se esforçando para retratar um momento da história da humanidade. Sim. E talvez o navio vai ser, sei lá, um microverso do que o mundo era naquela época. São pessoas de nacionalidades diferentes interagindo com as suas culturas diferentes. Sim. A gente tem que lembrar que até em Dark, que era na Alemanha e num momento específico da humanidade, a conversa deles e a interação deles meio que refletia todo o nosso momento. Então eu acho que vai ter um pezinho de, ó, a gente está falando de uma história no navio sobre pessoas da Europa no século XIX. mas olha como esse pensamento e essa reflexão capta o dia de hoje. Reflete, sim. Total, total. Porque lá em Dark, por exemplo... Sabe o que eu falei? A afinada na voz quando eu falei. Olha aqui. Não ouvi a afinada na voz. Mas repete aí. Olha como esse pensamento e essa reflexão. Olha, olha. Acho que foi na sua cabeça mais forte isso, hein? Ó, em Dark tem um pano de fundo muito legal, que é a questão de Chernobyl, que a gente sabe que tem muita referência a esses acidentes da década de 80, esses acidentes de usinas nucleares e tudo mais. E o quanto que isso impactou comunidades, né? Impactou cidades e fez com que as pessoas buscassem alternativas tanto de emprego quanto para resolver essa questão do lixo tóxico, né? Que se tornou uma coisa muito forte lá na Europa durante muito tempo. Nesse agora, em 1899, a gente tem a crítica social dessa fuga da Europa em período de declínio, né? Com guerras ali prestes a estourar, inclusive. Esse 1899 é um pouquinho antes de duas grandes destruições em massa da Europa, assim. De uma grande pandemia que dava prestes a chegar também para a Europa. Era vitoriana, foi uma das mais pesadas e tristes da Europa, né? Então a gente sabe que tem muita gente ali vivendo mazelas, mesmo que por conta de suas participações em guerra, por conta da aristocracia que estava em declínio, por conta de tanta coisa, eles precisavam fugir. Eles precisavam encontrar novos ares para reestabelecer. E é engraçado, assim, que eles tenham feito essa história com personalidades que todo mundo conhece. Porque muitos rostinhos dessa série, a gente já viu em outros lugares. Então torna a discussão mais leve. É verdade. A gente não está conhecendo imigrantes. A gente está vendo, por exemplo, a galera de The Rain se encontrando com a galera de Elite, se encontrando com a galera que faz alguns doramas, se encontrando também com a galera que estava em dar. Pessoas da França que têm aí filmes e séries super emblemáticos também no seu histórico. Tem tanta gente legal nesse elenco, trazendo as suas culturas e falando nas suas línguas de origem, né? Que é realmente o que o Baraia e a Yante disseram muito. É uma série internacional. É. Em todos os quesitos. Tão na tecla que Dark era uma série alemã só, né? E a mensagem da série não era de uma série alemã. É. Era para o mundo inteiro a mensagem. E aí eu acho que eles pegaram muito dessas afirmações sobre o texto e a arte deles. E falaram, ah, então agora vamos expandir para o mundo todo mesmo. Então eu queria só pedir, assim, para você que está aí do outro lado, que é muito fã de Dark, que pensa que Dark é a série favorita da sua vida, que nada vai superar. Primeiro, está tudo bem nada superar Dark. Está tudo bem a gente ter uma série favorita da nossa vida. Dark está ali para a gente acessar o tempo que a gente quiser. É isso. E se permita conhecer outras histórias, não para colocar num ranking ou substituir os seus favoritos. Perfeito. Mas porque a gente tem que abrir a nossa mente para conhecer outras histórias e ver outros mundos. Inclusive, eu acho bom a gente finalizar esse vídeo com uma mensagem da própria Yante, que é a roteirista da série. Ela falou assim, sabendo tudo o que a gente fez com Dark, todos podem ter certeza de que essa série será alguma coisa bem estranha, bem selvagem e bem louca. De resto, é só se divertir. Ah, que legal. E é isso. É um grande enigma. Quem gosta de jogo de enigma vai amar 1899 e eu tenho certeza. Que legal. E vai ser bem legal acompanhar junto com vocês essa semana. A gente já está fazendo vários conteúdos aqui no canal, né? A playlist está aqui na descrição e tem um site especial também, não é? Pandamento. É assim que eles se querem. É um site tão enigmático quanto a própria série. O link vai estar aqui na descrição também. Não esqueça de compartilhar essa semana que estamos fazendo a Maratoxinha 1899 usando a hashtag nas suas redes sociais e marca a gente para a gente repostar todo mundo. Perfeito. Beleza? Beleza. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, para mais conteúdo pré-maratoxinha de 1899 e quinta-feira, oito vídeos completinhos aqui para vocês comentando cada um dos episódios dessa primeira temporada da série. Perfeito. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.